Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para apresentar o professor Moacir como novo comandante técnico do Botafogo Futebol Clube. O professor Moacir já era um técnico que nós havíamos selecionado para ele vir para cá anteriormente, mas por problema administrativo que ele estava lá na época, estava na Tombense na época e tinha compromisso com a Tombense, que estava jogando a Série B, ele infelizmente não pôde vir antes para assumir essa cadeira. E agora surgiu essa chance agora do professor Moacir vir e assumir o comando do Botafogo. O professor Moacir, como vocês sabem, ele é muito conhecido no futebol nordestino, certo? Ele foi técnico já do ABC, onde ele subiu para a Série B, foi campeão pelo América Futebol Clube aqui no Rio Grande do Norte e foi campeão também aqui pelo 13 Futebol Clube. Então, ele tem todos os requisitos necessários para levar o Botafogo Futebol Clube, tanto para ser campeão paraibano, como para nós assumirmos, possamos subir para a Série B. Nós fomos pegos de surpresa na semana passada com essa reunião que tivemos com o Christian e chegamos ao comum acordo de encerrar o vínculo. E os assuntos internos a gente vai preservar, vai manter internos, não só com comissão técnica, mas eu acho que toda negociação que se abre com um atleta, com um membro da comissão técnica ou alguém que venha participar da gestão do clube, acho que são assuntos que têm que ser tratados de maneira interna e a gente vai resguardar o clube, mas não tem nenhuma relação não. E aí a gente foi para o mercado e o Moacir estava no mercado, é claro que a gente tem uma lista de treinadores que podiam dar sequência até características próximas do estilo de jogo, do modelo de jogo que estava se desenvolvendo e o Moacir se enquadrou e estava livre no mercado e a gente optou pela continuidade do nosso ano com ele à frente desse planejamento. A gente tem um cuidado muito grande quando a gente traz um profissional para trabalhar conosco, os atletas que foram escolhidos para trabalhar com a gente, vocês viram que teve uma mudança muito grande no elenco, é claro que muito disso devido ao sucesso que o Botafogo teve ano passado e a valorização dos atletas que aqui estavam, muitos deles a gente não conseguiu renovar por questões financeiras e isso abriu um leque de possibilidades para a gente no mercado e a gente foi buscar no mercado atletas que hoje em dia a gente possa exaltar o nível de profissionalismo deles. Bom, primeiro agradecer a recepção que eu tive de todos os segmentos, não só da imprensa, da torcida, dos atletas, tem vários atletas aqui que já trabalharam comigo, não é novidade nenhuma que eu sou um treinador que já rodei muitos clubes no Brasil e isso às vezes a gente exalta e às vezes a gente também não gosta, porque a política no futebol brasileiro com os treinadores ela é muito dura nesse quesito aí de rodízio, né? Mas é bom por isso, porque eu cheguei aqui e é muito legal você chegar e poder olhar no olho de cada um deles, que você trabalhou em outras equipes, porque isso significa que foram trabalhos corretos, né? O olho a olho, né? É um dos objetivos que eu tenho nos meus trabalhos, né? De ter uma transparência muito grande com os atletas e ser o mais correto possível com os dirigentes, com a postura de um clube, de um treinador de um clube grande como é o Botafogo. Com relação a esse título de 2020, ele foi muito suado, muito difícil realmente e a gente teve um grau de dificuldade muito grande. Como vai ter esse ano? Esse ano, na verdade, essa questão do favoritismo a gente deixa para o torcedor, para vocês da imprensa, né? Porque tem outros clubes aqui na Paraíba apresentando também um futebol de muita qualidade, como está o Botafogo num momento muito bom e eu fico feliz por isso, porque a gente, geralmente, você vai como bombeiro, para apagar fogo, né? Incêndio. E eu já passei alguns clubes também nessa circunstância, porque tive outras propostas melhores ou alguma coisa aconteceu e já, agora, assumi também dessa forma. Então, assim, a gente sabe o que fazer, o que falar com eles, para que a gente possa enaltecer aqui o trabalho que o Christian e a comissão estavam fazendo, tá? É muito importante se fazer isso presente na minha fala aqui, certo? Acho que ele fez um trabalho de muita excelência até o momento e agora a gente vai poder aproveitar aquilo de bom que tem e em futebol você sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, a gente espera ter a sagacidade, a inteligência para poder melhorar aqueles aspectos que a equipe ainda pode melhorar, com certeza. Já tinha visto alguns jogos, né? Porque a gente acompanha, né? Todos. É importante frisar também que eu, depois do Tom Benz, eu fui para os Estados Unidos, fiquei de férias um mês nos Estados Unidos e, quando eu voltei, eu recebi alguns convites que eu não achava interessante, né? Não que não fosse interessante, mas eu queria um projeto que viesse de encontro com aquilo que era o meu desejo esse ano, que é brigar por título novamente, que é ter um time de torcida, de pressão, de massa, né? De poder brigar possivelmente por um acesso também. Então, acabou que veio de encontro aí, né? Essa oportunidade com aquilo que a gente estava pensando. E aí, agora, a equipe é uma equipe que, com certeza, vem fazendo um grande trabalho, né? Mesclando bem, mesclando bem jogadores aí jovens com jogadores mais experientes, né? Por surpresa nossa, tem muitos jogadores aí oriundos da base e que não é fácil você fazer o uso deles no momento de pressão, porque quatro anos sem títulos para o Botafogo são como mais do que nove anos sem títulos para o treze, que a gente conseguiu depois de nove anos. Então, agora, é fazer uma correlação nisso, né? É tentar não medir esforços para quebrar essa sequência aí, porque em que tanto incomoda a direção, a torcida e as pessoas que adoram aí o Botafogo. Mais um presente para a gente, né? Uma estreia contra o Jets de um time de Série A de brasileiro e logo na sequência é uma equipe que venceu o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, isso aí, como a gente fala, né? Você é líder, você é aquele a ser seguido, né? A ser batido. Mas a gente tem agora dois adversários que eu acredito que também tem esse quilate aí pelos momentos atuais que está vivendo, né? O Fortaleza está vivendo um momento excelente e é uma equipe de Série A, tem aí de trás de si um investimento, uma tradição enorme. Agora, o Botafogo também tem a sua força, tem a sua tradição e a gente precisa encarar, encarar todos os desafios com responsabilidade, respeitando os adversários, mas sempre se fazendo, na cabeça dos atletas principalmente, passando a necessidade. Ontem, na minha apresentação a eles, eu falei para eles isso. Às vezes o jogador vem do Sudeste ou vem do Sul e ele não sabe que o futebol aqui no Nordeste é religião. Então, muitas vezes, né, o torcedor, às vezes, ele deixa de fazer algo com a família dele para pagar o ingresso e para ir lá ver o clube dele jogar. Então, essa é a responsabilidade que eu também compartilhei com eles para que a gente tenha essa, né? Continue tendo, vamos colocar assim, porque o grupo do Botafogo tem tido comprometimento grande. Então, a gente está buscando aí, agora, passar isso para eles e, com certeza, levar isso, não só para o dia a dia de treinamento, como para os jogos e torcer muito, né, para que tenhamos sabedoria aí para continuar, independente do resultado, independente do adversário, né? Igual agora eu já falei, o próximo adversário nosso, ele é de Série A do Brasileiro, mas a gente precisa saber que são 11 contra 11 e que o Botafogo tem sua grandeza e que precisa encarar da melhor forma possível todos os seus adversários. Na verdade, a característica, ela é expressa, né, como citou o presidente aqui na minha apresentação, tanto nos meus trabalhos aqui, foram trabalhos vitoriosos, eu espero que eu tenha sequência nisso, essa parte do país aqui, ela faz muito bem para mim, né, para o meu trabalho, porque uma vez que a gente foi campeão, acesso lá em Natal, campeão aqui na Paraíba, e agora a gente encontra o clube sedento, ávido por esse título também, né? Então, assim, e quando fala todo mundo, ah, é obrigação. Obrigação não, obrigação é todo dia. O futebol, você tem obrigação todos os dias de treinar forte, de jogar forte, de vencer, né? Agora, você não vai sempre vencer. E com relação aos jovens aí da base, com certeza, eu quero ter a responsabilidade de seguir colocando os, né, que eles continuem também, independente do desafio, né, seja contra uma equipe do Paraibano, ou seja contra uma equipe da Copa do Nordeste, ou do Série A do Brasileiro, que eles continuem performando. Se eles performarem, eles vão seguir tendo oportunidades. Agora, em algum momento, se sucumbirem a esse grau de dificuldade, aí talvez a gente precise de repensar, para que a gente também não queime, né? A gente tem que lançar e não queimar. Mas você só vai saber isso realmente é colocando. Então, assim, a gente não vai ter esse medo, não, de colocar. Porém, a gente vai ter que ter a responsabilidade e a sabedoria de lançá-los no momento correto. Usando a inteligência, usando a experiência que a gente tem, manter, né, foi um dos focos também da minha fala com os jogadores ontem, eu preciso, por tudo que eu já tenho na minha vida de inteligência e de experiência, eu preciso manter aquilo que estava dando certo e que estava sendo sólido, e preciso também melhorar alguma coisa que, óbvio, todos os trabalhos existem em alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Então, a gente, o futebol, na verdade, todo mundo quer atacar e defender com o máximo de eficiência. Mas, às vezes, você, é muito difícil isso. Às vezes, você ataca com eficiência e não defende com a mesma, ou vice-versa. Então, a gente vai buscar isso, né? Vai buscar isso com os jogadores, conversando com eles sobre isso, mantendo solidez, mas, principalmente, né, no jogo lá contra o Serra Branca, eu já comentei com eles ontem alguns aspectos que a gente pode melhorar. E vai ter sempre coisas para ser melhoradas. Então, vamos trabalhar em cima disso. E eu tenho já experiência nesse sentido, de passar uma equipe, passar o bastão, né, com uma equipe liderando, e também de assumir com a equipe. E a estratégia melhor para se usar é essa aí. É você analisar os pontos, respeitar, trocar ideia com os próprios atletas também, sobre adaptações, né, novas adaptações, mas você também trocar ideias para que você não infrinja, não infringir aquilo que estava sendo feito de forma positiva. Olha, eu acredito no futebol, eu acredito em equilíbrio no futebol, você atacar com cinco e defender com cinco. Isso é uma... é um ponto que eu considero, né, equilibrado. Se você consegue chegar com cinco, você está chegando com um bom número de atletas, e você não está exposto lá atrás. E se você está defendendo com cinco, seis ali, você está bem postado também, às vezes, e linhas próximas. Se você mantiver linhas próximas, se tiver o time mais próximo possível um do outro, eles vão estar sempre se ajudando, né. Então, essa questão aí, como eu te falei, eu gosto de diferenciar a filosofia de jogo de modelo de jogo. Modelo de jogo, cada treinador tem o seu, é a forma que ele tem de desenvolver o seu trabalho. Agora, a filosofia de jogo, cada um, a minha filosofia de jogo é marcar forte, circular rápido essa bola de mudança de corredor, e chegar rápido, o mais rápido possível lá, na área adversária. Essa é a filosofia. Agora, o modelo, cada um tem o seu, porque são as particularidades, né, de cada momento. O jogo dividido aí em cinco momentos, né, você tem a transição defensiva, e aí depois você muda para o fim. Quando você tem a bola e ganha a bola, o que é que você faz? Quando você perde a bola, o que é que você faz? E a bola parada, né, tanto a ofensiva como defensiva. São cinco momentos do jogo. E a gente vai procurar passar confiança para eles, para exercerem da melhor forma possível o trabalho deles, e quem sabe, né, fazer o belo aí, com muito trabalho, voltar a levantar um caneco aí no estadual. Esse é o objetivo. E também, né, lógico, na Copa do Nordeste, brigar com todas as forças que for possível, o grupo aí, para chegar o mais longe possível, e logo no Brasileiro, com certeza também entrar, né, é a equipe que está mais longeiva na Série C, ou seja, então existe uma, existe já, uma, e está batendo na trave. Uma hora essa bola vai entrar. Quem sabe, não será ainda em 2024. Vamos.